Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta. E hoje galera, trazendo pra vocês Eurofishing galera. Hoje vamos trazer um pouquinho de algumas dicas. E vamos dar continuidade no multiplayer galera. Porque o modo livre, você vai pescar sem objetivo. No live torneio, no caso, eu entrei um pouco. Você tem que bater o recorde dos jogadores que já jogaram o Eurofishing. E vocês tem que bater a meta de pesagem. Que nem o caso do primeiro colocado, tá com 385kg de peixe. Então, não sei como é que vai ser isso daí. Então, eu prefiro dar continuidade no multiplayer junto com vocês. Então, o que eu vou estar fazendo agora? Primeiramente, eu vou estar indo aqui. Ah, e academia aqui galera. Academia é os princípios básicos. Como é uma vara. Melhor isca. Melhor isca. Não melhor isca no caso. Ele vai ensinar as iscas. Como equipar linha, molinete, frição. O que que funciona? Como que é a frição? Se você apertar mais, vai dar mais linha? Vai dar menos linha? Se você soltar mais, o peixe vai... Ao contrário. Se você apertar, o peixe vai tomar menos linha. Se você soltar frição, o peixe vai tomar mais linha. Então, assim por diante. Então, deixou aí aqui. Isso aqui é o Profile. São os peixes, tá? Que tem as espécies de peixe. No caso. E tem os Boss Fish. Que são os peixes que a gente está liberando aos poucos. Os peixes carro-chefe, não sei o que. E aqui galera. É onde a gente tem a nossa tralha de pesca. Aqui a gente pode adicionar uma box. No caso, vai se chamar Tackle Box 1. Aí você vai tacando Box 2, Box 3 e assim por diante. Então, a gente pode colocar tanto a linha, a vara. Que nem aqui no caso. Deixa eu ver aqui. Dá para mim adicionar, no caso. A isca artificial. Que no caso é a minhoca artificial. Dá para mim estar adicionando isso daqui. Que eu acho que deve ser massa. Uma massa de pescar. Bichinho de laranja, no caso. Aqui, os bichinhos de laranja. E também dá para estar colocando a minhoca. E também isso daqui. É milho, cara. Isso aqui deve ser milho, eu acho. Pelo jeito. É, eu acho que deve ser milho. Então, dá para você estar modificando. E também, os anzóis, né. A vara, dá para você modificar a vara. No caso, se você tiver varas liberadas. Molinete, dá para você estar liberando. Linha, também dá para estar liberando. E vamos lá. Agora aqui, é o carro-chefe. Está vendo onde é que tem o nome do tio metralha ali lá em cima? Metralha, novice, não sei o que. Que tem a fotinha do personagem. Você olhando de frente com o monitor. Do seu lado direito, na parte de cima. Tem ali o que? Tem um valorzinho. 399 TP. Que no caso, é o dinheiro que a gente usa aqui para estar utilizando. É para comprar as coisas. Que nem aqui. Eu vou comprar isso daqui só para mostrar para vocês. Vou comprar isso aqui. Ou isso aqui. Vamos ver. Isso aqui, o que é? Deixa eu ver. Eu acho que vou comprar isso aqui. Pronto, comprei. Vocês viram que liberou mais algumas coisas aqui. Vários bichinhos de laranja aqui. Que no caso, é 1500 TP. E assim, a gente vai liberando as coisas. Vocês podem ver. Linha, molinete e varas, galera. Várias qualidades. Várias tamanho. E aqui, tem a linha. Eu acho que a linha. Deixa eu ver aqui. A linha Breaking Stranding. Que no caso, ela é a número 12, 15 e assim por diante. E também, ela também vai ter a força dela. Quantos quilos ela vai aguentar. Tudo certinho. E aqui para cima, também, são linhas, né? Um pouco mais resistentes. Alguma coisa do gênero. E varas, molinetes, né? E com certeza, cara. Dá para liberar muita coisa ainda. E o que eu quero falar para vocês. Você liberando tudo isso aqui. Pode se considerar o melhor pescador do videogame aqui. Que o bagulho aqui é complicado. O modo livre. Que nem eu disse. Você vai jogar livremente. Sem compromisso de nada. O torneio. Você vai ter que bater o peso que os caras pegaram até hoje. E o multiplayer, eu acho que é a forma mais fácil de você estar iniciando, né? Para estar jogando. Você pode ir em uma partida pública. Pode ser o host. Ou pode chamar os amigos, né? Host, friends, only match. Que no caso, você pode ser o host e chamar seus amigos. Eu vou em uma partida pública, tá? Para a gente já estar entrando. E é onde a gente vai estar tentando pegar uns peixes aí. E ver o que que dá. Eu coloquei algumas iscas, né? Eu coloquei bichinho de laranja. Coloquei a minhoca artificial. E coloquei também aquela massa, cara. Para a gente estar fazendo alguma coisa. Galera, depois de muito tempo ali pesquisando. Eu acho que conseguimos entrar em uma partida, tá? Demorou um pouquinho para estar entrando. Mas vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. E lembrando, galera. Se você é novo inscrito, seja muito bem-vindo. Se não é inscrito novo. E é uma pessoa que acompanha o canal do Metralha faz muito tempo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto. E os novos inscritos também. Mente o dedo nesse like aí. E vamos fazer o bagulho funfar, mano. Que o bagulho é louco. O processo é lento. E estamos esperando aí. Está travando ali. Quer dizer que já está para entrar na partida. Vamos ver quantas pessoas vão ter. Esses dias eu entrei. Só estava eu e mais um player jogando. O cara me deu uma surra, cara. O cara pegou 75 quilos de peixe. Eu peguei só 12. Não veio mais nada. Cara, esse lago aqui é a primeira vez que eu estou vendo ele. Tem várias localizações. Eu vou nascer aqui, ó. Na ponta. Deixa eu... Isso, cara. Vamos lá. O cara nasceu junto? Não. Deixa eu acessar o inventário aqui. Ah lá. Os caras já estão pescando faz tempo. Deixa eu ver aqui, ó. Rig, rig, silt, weed, bed type. Cara, eu acho que eu vou pôr esses aqui. Vamos pôr esses aqui. A minhoca normal mesmo. Vamos lá. Primeira vara eu vou deixar assim. Galera, eu vou... Eu vou um pouco mais... Cara, esse lago aqui deve pegar peixe grande, hein? Esse lago aqui deve pegar peixe grande. Vamos ficar aqui mesmo? Vamos meter o acampamentinho aqui. Caraca, velho. O acampamentinho é meio sinistro, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Eu vou jogar ali, cara. Sinto muito aí, mas... Agora é a hora do pescador nato, mano. Eu não entendo por que que ele faz isso com a vara. Ele entorta a vara, meu querido. Eu coloco... Eu coloco a vara... Aê! Show! Pegamos mais uma vara aqui. Mais uma aqui. Vamos jogar bem no meio aqui, cara. Que aqui é questão de sucesso. Oxe! O que que é isso, velho? Como que a vara foi cair aqui, meu querido? É só isso que eu quero entender de você. Vamos lá. Deixa eu jogar aqui desse lado agora. Vamos intercalar aqui, cara. Que aqui é... Aqui vai ser chique. Eu não vou jogar aqui tão perto, galera. Porque um lago desse tamanho aqui... Vale a pena estar jogando. Os caras estão pegando alguma coisa? Eu acho que ninguém está pegando nada. Vamos lá. Vamos deixar aqui mesmo. E vamos lá. Enquanto isso, eu vou pegar... O torpedo aqui. Eu vou jogar o torpedo lá no meio. Vamos ver se a gente pega alguma coisa no torpedo também. Cara, joguei lá no meio mesmo, hein? Deixa eu ficar em primeira pessoa aqui. Será que fica? Não fica, cara. Não fica. Porque quando você está com essa vara na mão, não fica. Vamos lá, galera. Agora é só esperar aqui. Será que está pegando peixe? Ela dá uma bambeada na linha. Olha lá. Ela bambeia a linha. Vocês viram? Ela dá uma bambeada na linha. Opa, opa. Pegamos um aqui, galera. Vamos pegar aqui. Ó, aqui sim, ó. Aqui sim é um lugarzinho bom para pegar peixe. Galera, a frição está em 12. Eu vou estar liberando um pouco mais para o peixe estar puxando mais linha. E mesmo... Cara, o peixe é pesado, hein? Está vendo aquela barra perto do número 4? Você olhando de frente com o monitor do seu lado esquerdo no canto, na parte de baixo, tem o número 4 mais e menos. Você vai estar mudando a frição da linha. No caso, se você apertar, tipo assim, ó. Vou colocar mais aqui, ó. É para dar menos condição para o peixe puxar a linha. Está ligado? Ah lá, já veio. Já veio, já. Olha. Está pulando. É brabo, filho. É brabo. Vamos ver. Ah, é, ó. Pacu? Parece... É pacu, cara. Está parecendo um pacu. Vamos lá. Pronto. Pegamos um. No que eu peguei, cara? Ah, peguei na minhoca. Vamos tacar um bichinho de laranja. E vamos ver se a gente pega outro peixe. A zora está ali. Vamos jogar aqui. Cara, bichinho de laranja, a gente consegue estar pegando... Não, não, não. Vamos mais para o fundo lá, metralha. Bichinho de laranja, galera. A gente consegue estar pegando tilápia. Tilápia é uma beleza. Principalmente quando você pega e tira o filé dela. Ah, vamos deixar aqui mesmo. Você tira o filézinho dela e frita, empanado. Cara, é uma delícia, mano. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar outra vara aqui. Está lá ainda, cara. Eu não sei, cara. Nessa vara aqui eu não entendi ainda como é que faz para estar pegando peixe. Nessa vara aqui que tem o torpedo. Não sei se tem que ir jogando e puxando. Eu acho que deve ser isso aqui, ó. Mas é um torpedinho, cara. Ou é para pegar isca, sei lá. Vamos jogar lá para o meio. Vamos ver o que pega nesse negócio aqui. É um torpedo mesmo. Vocês podem ver. É um torpedinho mesmo. Nossa. Mano, deixa eu tirar esse torpedo daqui. Deixa eu colocar ele aqui para o chão. Vamos ver se a gente vai pegar alguma coisa a mais aqui, galera. A vara número 1 a gente pegou um peixe de 1,7 kg. Que no caso, para mim, a semelhança dele é de pacu, né. No caso, pacu. Um dos peixes aí que falar para você. Ah, está tudo aqui certinho, cara. Esse lago aqui é bom de pescar, cara. Cadê a outra vara? Cadê a outra vara? Ah, outra vara. Ah lá, está ali. Agora, espera a vontade do peixe, cara. Vou pegar pelo menos mais uns dois aí de... Eu estava querendo pegar um bagre, cara. Um bagre pelo menos uns 15, 16 kg. O bicho deve ser monstro, hein. Arrancar e dar água aí deve dar trabalho, hein. Lógico que a gente tem que ter uma linha própria, né. Pelo menos, eu acho que uma 0,50 para estar utilizando, né. Eu acho que é, né, galera. Me corrija nos comentários aí. Eu acho que no mínimo, né. E uns anzóis bem grande, bem reforçado, com ponteira, no caso, aquela com gancho que fala, né. Para segurar bem. Normalmente, os bagre africanos, cara. A gente vai no pesqueiro, às vezes, pega bagre africano e ele acaba até engolindo o anzol. De tão violento que ele é. E, mano, para tirar de dentro da boca do peixe é foda, é violento. Não é bem complicado de estar conseguindo tirar. E eu estou tentando aqui, cara. Eu estou tentando aqui fazer uma pescaria bacana. Mas, cara, não está pegando mais nada, cara. Eu acho que foi sorte de principiante. Será que seria bacana? Olha lá, o cara está pegando o primeiro lá colocado, lá. 59 kg, cara. Logicamente que eu já entrei numa partida onde o pessoal já estava pegando. Mas, ô. Sacanagem, né, meu? Sacanagem, né? Vamos pegar alguma coisa aí. Pelo menos mais um. E não adianta ficar tirando a vara. Caramba, velho. Mais nenhum, meu jovem. Mano, eu acho que eu vou tirar o acampamento daqui. O que vocês acham, cara? Eu vou estar tirando. Vamos, meus jovens. Seria bacana se desse para usar um barco, né? Deixa eu ver aqui. Os caras estão bem longe daqui. Mano, sinto muito, cara. Eu vou pegar as tralhas de pesca. O louco, velho. O que aconteceu ali? Bugzinho maroto. Bugzinho maroto. Eu vou dar uma corridinha para cá, galera. E vou em outro lugar. Vou em outra localização aqui. Olha só, cara. Um verde, assim, bem da hora. Ah, tá. Eu pensei que não ia deixar ultrapassar. Aqui deve ter lugar, cara. Ou não? Não, não tem. Vou ter que... Será que aqui? Aqui. Aqui. Acho que eu vou colocar aqui, cara. Vou colocar aqui. Vou jogar mais ou menos aqui. Deixa eu ver o que nós temos de... O que nós temos aqui. Vamos dar uma modificada aqui. Colocar aqui. Deixa eu ver. Vou colocar esse milho. Vou colocar nesse milho. Beleza. Beleza. Nossa, mano. Vou falar para você. Ele faz um negócio aqui que... Me deixa horrorizado, cara. A hora que ele pega e dá aquela... Mexidinha na vara. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Está na minhoca normal. Aqui eu vou estar usando o bichinho de laranja. Vou jogar mais para cá, galera. 25 metros, cara. Pronto. Pelo menos sai um pouco mais, né, galera. Vamos lá. Vamos pegar esse aqui. Deixa eu ver aqui. Já usei o bichinho de laranja. Já usei o coiso. Vou usar esse aqui agora. Minhoca comum aqui. Caramba, velho. O cara jogou que jogou coisa linda. O cara não... Ó, o pior é que o rio está ruim para pegar hoje. Vou deixar aqui mesmo. O rio está ruim para pegar. Porque ninguém está pegando. O cara, olha lá. Travou nos 59. O outro travou nos 22. E eu travei... Nesse aqui, cara. Vamos lá. Galera, se eu não pegar nada, vou estar terminando o vídeo. Mas eu acho que o mais importante foi as dicas que eu dei para vocês no início, né. Como liberar os itens e também o principal, cara. Como jogar o jogo. Eu acho que a melhor forma de se divertir é no multiplayer. Não tem outra opção. No torneio, eu recomendo vocês irem depois que vocês estiverem bem afinados aqui no multiplayer. Porque no multiplayer você só está ganhando dinheiro. E o correto é você acumular uma graninha para estar pegando bastante peixe. Pegando bastante peixe não, né. Pegando repitação. Pegando experiência. E liberando as coisas aí com dinheiro, cara. E aqui não muda a câmera para a primeira pessoa. Isso que eu acho incrível. No multiplayer não muda. Então é mais uma coisa para vocês saberem. Se vocês... Ah lá, velho. Lá no meio, pulando. Vocês viram? Lá no meio, cara. Lá no meio, olha aí. Agora o número ali. O número 3 está ali de boa. Está ali de boa. Cara, está difícil, hein. Ela deu uma afundada. O número 3 ali deu uma afundada. Os peixes estão brincando. Estão mamando ali. Mas não estão pegando nada. Quando ele dá uma afundada, quer dizer que eles estão querendo puxar, galera. Olha lá. Está vendo? Quando o número fica menor, quer dizer que eles estão passando próximo e tal. Quando o número fica maior... Aí, olha. Do jeito que vocês estão vendo o número 1, quer dizer que o peixe só passou perto. Deu uma lambiscada e saiu fora, cara. Você é louco, mano. Vai. Alguém pega aí, pelo amor de Deus. Por favor. Tem como? Só pegar um lambarizinho. Deixa eu pegar pelo menos uma... Eu vou pegar essa número 2. Vou tentar jogar lá no meio, cara. Deixa eu ver se eu consigo jogar bem lá no meio. Pelo menos uns 30 metros. Distância? 30 metros? Não. Quero mais. Quero mais metragem aqui. Eu quero jogar lá no meio mesmo. Isso aí só deu impressão, cara. Está difícil, hein, galera. Da gente, pelo menos, pegar um peixe aí e fazer bonito no gameplay. Acho que é o máximo que consegue. 20, né? 29, 28 metros. Está complicado, galera. Aqui, o riozinho, eu achei que ia ser um rio bom para estar jogando as varas aqui. Eu vou jogar essa aqui. Então, olha lá, cara. Olha lá no meio. Eu vou jogar lá no meio. Essa daqui, quem sabe, pega alguma coisa. Eu não sei nem... Olha lá, ó. Pegou, cara. Pegou. Número 2 puxando. Vamos lá, galera. Agora é a hora. Vamos ver. Tomar que seja grande. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a frição para ele não tomar tanta linha. Opa. Vamos diminuir a frição aqui que o bicho está bravo. Vai estourar a linha. Só não posso perder, cara. Olha lá, o número 1 também. Aí sim, hein, cara. Calma aí, calma aí, peixinho. Calma aí. Vamos pegar um de cada vez. Vamos pegar um de cada vez, mano. Vem cá, cola aí, mano. Vem rápido, tio. Está tomando linha, velho. Deve ser... Ah, não. Agora parou de tomar linha. Agora parou. Parou. Vamos pegar isso aqui. É pequeno, galera. É pequeno. É pequeno. É pequeno. Sempre no final do gameplay, cara, é o... Ah, não é muito pequeno, não. Vamos ver quantos... Ah, 2kg, cara. 2kg, tá bom. Vamos lá, pega. Vamos pegar isso aqui. A frição dela está com 14kg. Dá para vir segurar. Vamos ver. Vem aí, peixinho. Eu queria pegar um peixe grande, cara. Pelo menos de uns 15kg. Estamos com 3,8kg. Isso aí é miudinho. Está vindo que está vindo que é uma delícia. Olha lá. Diminui um pouco a frição para ele não tomar tanta linha. Vai. Vem aí. Aí, ó. Está até pulando aí. É pequeno. Aí, ó. É pequeno, cara. Cansou rápido o peixe. Cansou rápido. Olha lá, cara. Vixe. Tilápia. Tilápia. Tilapinha. Carazinho que fala, né? Galera, é o seguinte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dei algumas dicas. Expliquei para vocês algumas coisas. Alguma forma de pescar. Alguma coisa do gênero. Então, like, favorito. Se inscreva no canal de Tio Metralha. Tamo junto. Valeu. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL